Oi, oi, gente! Vídeo novo no canal! Dia chuvoso aqui em casa. A gente tá, tipo assim, ó, bala energética, bolacha, chocolate, assistindo o seriadinho. Mas hoje, gente, o que eu quero fazer, eu quero lixar esse shape aqui, ó. Eu vou tirar a lixa dele também. E eu quero lixar... A gente tem duas lixadeiras aqui. Eu não sei, amor. Passa o dele. Não, tem que ser a mais grossa, né? Tem que ser a mais. É, mas eu não sei como funciona uma lixadeira. Olha, são diferentes. Bom, a gente vai ver aqui como funciona uma lixadeira. E é assim que a gente conseguir fazer a lixadeira funcionar há duas anos, Tana. Meu Deus do céu. A gente mostra pra vocês o processo do shape. Ó, gente, tirando a lixa do shape. Tiramos um pedaço. Com uma lixa emborrachada é fácil. É só puxar que ela sai rapidinho. Boa, amor! Ó, gente, consegui ligar. Tá lixa do nada, né? Pois é. Acho que essa lixa tá velha. Pera que não. Eu achei que ia ser muito mais fácil. Deve ter uma velocidade, amor. Não é. Só tem um botão de liga e desliga. Não é possível. Deixa eu ver. Seguro aqui. Tipo, tá lixando, mas muito pouco. Será que tem que trocar essa lixa e botar uma lixa nova? Mas não tá ruim essa lixa. Não é possível. Tipo, tá lixa da lixa. Tá lixa. Tá lixa. Tá lixa. Tá lixa. Tá lixa. Tchau. Nossa, é mais fácil fazer com a lixa na mão, assim. Deixa eu ver, segura aí. E aí a gente tá meio ruim aqui de lixar. Eu achei que ia ser rapidinho, mas é bem difícil de ficar revisando aquele elo pra lixar aqui. Câncer, gente. Tô quase dando tremendo. O cara vai fazer mais um pouco agora. Olha, gente, que pouquinho do céu. Tão caindo do céu. Teus dedos ficaram tremendo também. Ai, rasgou. É, tem que trocar. Tem que trocar, é. Tem que trocar muito rápido as lixas, porque como tinha uma camada de tinta, não é só madeira. Muito grande. Sai a tinta junto. Começou a chuva, gente. Eu acho que não vai dar pra ver, mas morou tudo aqui. E a gente deu uma bela de uma lixada no shape. O importante, a gente tirou, que era o mais grosso. E agora tá só as camadinhas onde a lixadeira não pega, porque o shape tem concave, né? E a lixadeira não pega. Então isso aqui provavelmente a gente vai ter que tirar na mão. Só vamos esperar parar de chover um pouco. O que você vai fazer, amor? Olha, tirar a poeira. Olha a poeira que tá saindo, gente. E eu acho que eu vou deixar esse shape aí preto, gente. Tem que tirar preto? Não. Não tem que comprar. Mas vamos no processo aí. Gente, no final, o shape, acabou que eu vou deixar ele assim mesmo. Porque como eu quero adesivar ele em cima, deixar um adesivo todo preto em cima, ele vai ficar assim. Então não tem pra que lixar mais se vai adesivar em cima. E a Kali tá fazendo... O que você tá fazendo, amor? Ela tá botando o skate dela. Ela quer botar o skate dela aqui, ó. É, vou dar uma... Pendurar o skate dela ali. E eu tô nesse estado aqui, ó, gente. Jesus. O que que é isso, mãe? E olha o skate dela, gente. Todo lindo. Botou um shape da Flip novo. Truque dourado da Primitive. Olha o da Bones. Vem agora. Vamos ver se vai ficar bonito. Eita, muito baixo. Ela quer deixar na mesma altura dos shapes. Nossa, pesado. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Conteudinho aí só pra movimentar o canal, pra não deixar muito tempo parado. E eu tô falando meio torta, assim, porque eu tô começando a começar a sentir umas partes do rosto. Antes tava anestesiado tudo daqui pra baixo. Minha testa, eu tô começando a sentir mais ou menos. Mas esse lado aqui eu consigo levantar já, ó. Só um lado. Ó. Só um lado. Aqui eu já tô começando a sentir. E aí eu falo meio torta, às vezes. Agora ficou muito alto. Mas é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, me segue lá no Instagram. E nós até o próximo vídeo. Beijo.